O jornalista Leomar de Lima conversou com Denis Bezerra e o PSB no estado do Ceará. Acompanhe. Como está o PSB do Ceará? A conversa com o ex-deputado federal, Denis Bezerra. Como é que está o partido hoje no estado? Bom, o partido vem aí se reorganizando depois do pleito do ano passado, né? Infelizmente a gente não conseguiu a nossa reeleição apesar de 119 mil votos, mas faz parte do jogo da política e a gente tem buscado aí depois da eleição, agora se preparar para as eleições municipais do próximo ano, buscando novas filiações de pessoas que queiram vir para construir o partido junto conosco aqui no estado do Ceará, trabalhando sempre com a pauta socialista, né? Progressista e trabalhando junto com os nossos ministros que nós temos lá em Brasília e juntamente com o nosso vice-presidente da república, o Gerardo Alckmin. Apoiando o Lula e aqui no Ceará, apoiando é humano ou não? Olha, lá no governo federal sempre foi, né? O governo Lula, a gente sempre, desde o primeiro turno aqui, a gente apoiava o presidente Lula. E aqui no estado do Ceará teve uma divergência enquanto governo do estado, mas foi superada já e a gente está aí conversando com todo mundo para reconstruir as pontes que existiam aqui entre o PT e o PSB. O PSB, então, pode continuar aprendendo a mão de frente, é isso? São conversas que estão acontecendo, né? Então não adianto nada, a gente está dialogando para fazer essa reconstrução. Nós temos uma boa relação com o prefeito Sarto, né? E também queremos ter uma boa relação com o governador é humano. O que eu agradeço, Denis Bezerra, presidente do PSB do Ceará. Galmar, dê uma boa você. Valeu, Eliomar. Obrigado pela sua participação.